Vem, 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 vem GR que ta no toque dessa cachorrada My shaker, my shaker My shaker, my shaker AJ, PH, Aulice Fica de 4 piranha safada que na sua buceta eu vou empurrando Vou empurrando, me machuca Eu vou empurrando, eu vou empurrando Fica de 4 piranha safada que na sua buceta eu vou empurrando Fica de 4 piranha safada que na sua buceta eu vou empurrando Vou empurrando, eu vou empurrando Eu vou empurrando, eu vou empurrando Vem, 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 vem Fica de 4 piranha safada que na sua buceta eu vou empurrando Vou empurrando, eu vou empurrando Vou empurrando, eu vou empurrando Eu 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 vou empurrando, eu vou empurrando